Seja bem-vindos a mais um vídeo. Vocês sabem que fim levou esse ônibus da Contígio, prefixo 111-60. Então fique até o final deste vídeo e estarei mostrando aonde ele está atualmente. Ele é um Buscar Jumbus 360, ano 1998. Está sobre o chassi Scania K124 IB. Essa foto foi tirada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 13 de julho de 2012. Depois de muitos anos da Contígio, ele foi vendido para a empresa Os Dois Cisnes Turismo. Mudou seu prefixo para o 203 e também a sua cor para o branco com detalhes em azul, amarelo e verde. Esta foto foi tirada na cidade de Aparecida, São Paulo, no dia 23 de setembro de 2018. Depois de um tempo nessa empresa, ele foi novamente vendido, agora como particular. Reparem que esse ônibus foi deixado somente a cor branca e também mudou a sua placa para Mercosul. Depois de um tempo, nesta mesma empresa, ele mudou apenas o seu para-choque, mudou para o verde. Ele manteve o seu prefixo, o 203, como vocês podem ver nessa foto. Essa foto é a mais atual. Foi tirada na cidade de Aparecida, São Paulo, no dia 26 de novembro de 2023. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.